Música Ao bom Pai Celestial, graças e louvor, Pois é Ele que nos dá tudo com amor. Dá-nos olhos para ver, dá-nos pés e mãos E ouvidos para ouvir, roubas, casa e pão. Graças pelo nosso lar e por nossos pais, Pelos nossos bons irmãos e por tudo mais. Ao bom Pai Celestial, graças e louvor, Pois é Ele que nos dá tudo com amor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto